Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV, eu sou a Carol Sackler, nós estamos aqui no nosso quadro Viva Voz, nossa revista eletrônica, e hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do ADEC TV O pastor Gilberto, pastor da sede aqui do Tempo Central da Assembleia de Deus E o doutor Almir, Almir Lugon, o doutor Almir ele é um irmão também da igreja, ele congrega na Batista Emanuel do pastor Alacrino Desde já as nossas lembranças, um abraço para o pastor Alacrino E também ele é delegado aqui na nossa cidade em Caratinga E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cidadania, responsabilidade nossa como cidadão Responsabilidade civil, responsabilidade moral e principalmente sobre responsabilidade cristã Envolvendo tudo isso e vamos bater um papo com esses dois homens de Deus Doutor Almir, seja bem-vindo, primeiramente Obrigado, muito honrado aí pelo convite, está aqui participando Espero contribuir aí da melhor forma E o pastor Gilberto, né pastor? Estamos sempre aqui, né Carol? Sempre aqui E para a gente é um prazer muito grande receber nosso irmão em Cristo, amigo nosso, né? Nosso irmão, doutor Almir, é amigo nosso e para a gente é um prazer muito grande, doutor, você está aqui com a gente Isso é um prazer muito grande, muito bom Vamos falar um pouquinho de responsabilidade, de cidadania, né doutor Almir? Porque às vezes a gente fala essa palavra cidadania e a gente tem a impressão que ela é só A gente vai exercer essa nossa cidadania só no votar, né? Na hora de eleger os nossos governantes E ela vai muito além disso Eu sei que ela vai muito além disso, né? Ela também, nós exercermos, né? Sermos cidadãos, exercendo o nosso direito e também cumprindo os nossos deveres na sociedade E quando se fala, vamos começar pelo governo Qual a responsabilidade do governo quanto à cidadania? Então, o governo, o Estado, né? Existe um pacto social, um contrato social implícito entre o cidadão e o Estado É uma via de mão dupla Em que o cidadão, ele outorga, ele entrega para o Estado a cuidar dos direitos dele De cuidar da vida dele E o Estado, em contrapartida também, ele tem que garantir ao cidadão Esses direitos e garantias fundamentais A gente trabalha muito com três pilares que o Estado tem que garantir dentro dessa cidadania Que é o quê? A liberdade, a dignidade e os direitos universais do homem Por exemplo, como a propriedade Então, o Estado vai tutelar isso na vida do indivíduo A nossa Constituição é uma Constituição que a gente chama Constituição Cidadã Porque ela tem um núcleo dela Inclusive, esse núcleo é um núcleo imutável Que a gente chama de cláusulas pétreas É a proteção do cidadão A nossa Constituição foi editada num período histórico De trauma da ditadura O Estado abusou, violou os direitos do cidadão nesse período E aí vem editada essa Constituição E ela tem como principal objetivo dela É o Estado tutelar, proteger esses direitos do cidadão Em face do Estado Então, a República, ela é um órgão político Em que o Estado serve o homem Não é o homem que serve o Estado A gente tem que ter uma visualização De que o Estado serve ao cidadão Não é o cidadão que serve o Estado Se não perde, na academia de polícia, por exemplo Eu dou aula lá na academia de polícia A gente reforça muito isso aos policiais Se um policial, por exemplo Ele agride um cidadão Nós vimos algumas cenas na televisão Cenas deploráveis Em que os policiais, os trabalhadores na pandemia Tentando trabalhar Os Estados determinando a força policial E policiais abusando Eu explico para os policiais Que o Estado, que a polícia faz parte do Estado Agindo dessa forma Perde até a essência de ser do contrato social Porque eu, como cidadão Vou entregar a minha vida para o Estado cuidar Se o Estado não me garante o mínimo Que é o respeito à minha dignidade À minha integridade Então, nós precisamos entender Que o papel do Estado É proteger o cidadão É tutelar o cidadão Dentro dessa cidadania Isso é muito importante, né? Doutora Almir A gente saber disso, né? Que é o Estado que serve ao cidadão E aquela via de mão dupla sempre, né? E falando sobre responsabilidade Qual que é a responsabilidade? Está aí aquilo que eu falei no começo Tanto civil quanto social do cidadão Agora, do cidadão E aí o cidadão Em contrapartida Ele deve observar Obedecer As normas de convivência social Estabelecidas pelo Estado Então, o Estado Para ter uma convivência social tranquila Ele impõe certas normas Por exemplo, crimes Você não pode cometer crime Porque se o Estado tem que proteger a propriedade Ele vai estabelecer lá Olha, se você subtrair uma coisa do outro Você vai responder pelo crime de furto Ou pelo crime de roubo E aí você vai ter uma pena por isso E o Estado Vou te impor uma pena Já que você não está respeitando essa regra Então, é dever do cidadão Cumprir as normas de convivência Estabelecidas pelo Estado E cumprir também As normas de convivência Em relação ao próximo, né? Então, a gente tem que abordar também Essa questão Sob o ponto de vista até cristão Que o meu direito termina Quando eu estou agredindo Direitos do outro Nessa questão da pandemia, por exemplo O Estado impôs algumas regras Algumas normas E é nosso papel Enquanto cidadão Estar obedecendo essas normas O uso de máscara O distanciamento, etc Então, faz parte dos deveres do cidadão Observar essas regras Essas normas sociais Impostas pelo Estado Para uma boa convivência entre nós Isso também é muito importante E é aqui que eu entro um pouquinho Faço essa pergunta para o senhor Gilberto Depois também gostaria que você respondesse Almir Ser cristão Porque como cristãos Estamos inseridos na sociedade Lógico Nos traz uma responsabilidade maior Nessa cidadania, pastor? Sem dúvida, Carol O que eu acho legal O doutor Almir falou uma coisa muito importante Que isso é uma vez de mão dupla Independente se eu conheço ou não de lei A lei vai ser aplicada Isso mesmo, doutor? Se eu conhecer ou não da lei A lei precisa ser aplicada Ah, mas eu não conhecia da lei Mas a lei já foi promulgada A lei já foi editada Então é obrigação minha saber Como ou sendo cristão Então há o ensinamento Então a igreja sempre ensina Em obedecer as autoridades Em estar de acordo com as autoridades Claro que não ferindo o princípio da Bíblia Não ferindo o princípio bíblico É um dever nosso cristão De obedecer as autoridades Então a igreja ensina Então todo cristão Que tem um ensinamento Igreja, Bíblia Ou vamos inverter Bíblia, Igreja E sabendo das suas responsabilidades Como cidadão Em um determinado espaço Onde ele vive Ele precisa sim estar em conformidade com isso É muito mais que um dever É uma obrigação É uma obrigação Exatamente Doutora, o ministro também acha? Com certeza Acho que a nossa obrigação É maior enquanto cristão Porque a gente tem um dever De amor ao próximo Jesus falou lá João 13, 35 Se eu estiver errado Pastor Gilberto Serão conhecidos como meus discípulos Se amarem uns aos outros Então se eu respeito O direito do próximo Eu estou amando ele Ah, mas eu tenho uma saúde muito boa Vamos falar da questão da pandemia Eu tenho uma saúde muito boa Eu sou atleta Então eu não vou usar a máscara Mas e o meu irmão E o meu irmão Que tem uma comorbidade Que tem uma idade avançada Então nós temos que cuidar Nosso compromisso é muito maior Porque nós estamos também Representando o nome de Cristo Se a gente envergonha em uma posição Se a gente viola uma norma É o nome de Cristo que está muitas vezes ali Ah, porque as pessoas gostam de julgar Aquele, falando de tal É pastor e está Aponta o dedo, né? É pastor e está Estacionado no local proibido Então é um dever Porque nós temos que honrar o nome de Cristo E seguindo as normas É um fator muito interessante A gente fala isso Por exemplo A igreja ficou fechada em dois períodos Não é só a igreja Muitos estabelecimentos A igreja também E a gente é muito pressionado Ah, mas tem que abrir a igreja Ah, mas fulano de tal Ah, mas como é Eu não queria ter fechado nem um dia Nós não queríamos ter fechado a igreja Nem um dia sequer Mas em responsabilidade Detrimento à lei Responsabilidade Às esferas do poder A igreja também optou de fazer isso E isso também é uma demonstração de amor Então isso não é radicalismo Não, isso é uma demonstração de amor Isso é uma Eu vou falar assim Que é uma equidade Entre a igreja Entre as leis, as autoridades Isso precisa ser levado a sério A igreja não pode brincar com isso E se a gente ver, né A Bíblia toda A palavra de Deus Deus sempre vem Repreendendo desobediência Rebeldia E se a gente infringe leis Lógico que humanas Que são necessárias Para a nossa boa convivência É um ato também de rebeldia Eu acho que contra o senhor também Sem dúvida Eu estou quebrando um princípio Toda vez que eu quebro um princípio Eu estou passivo de uma pena Então isso é fato Isso é fato Fato E seja de uma forma judicial De uma forma eclesiástica Isso é fato Se eu quebrar Se eu infringir uma lei Com relação a lei de trânsito Qualquer policial vai me parar E vai me multar Assim como se eu quebrar Uma lei de Deus Uma lei divina Eu também Eu sou passivo de uma pena Então isso aí Isso é fato Então por isso A responsabilidade do cristão é maior É sempre maior, né? Eu achei sensacional nesse período A posição da igreja aqui dentro de Caratinga É quando até ocorreu um entendimento Que poderia funcionar Num período que estava mais crítico aqui na cidade Teve um entendimento Que haveria uma abertura legislativa Devido a um decreto estadual Para funcionar E as igrejas Pelo menos a grande maioria das igrejas Aqui em Caratinga Decidiram pelo momento crítico Que não era um momento de funcionar E ficaram por um período Mesmo em tese Sendo possível E eu acho que deram Uma demonstração Dessa preocupação De amor ao próximo De responsabilidade De responsabilidade social Acho que foi um grande exemplo Aqui dentro da nossa cidade Realmente E por um lado, né? Os cultos passaram a ser online, né? Eu acho que Já tinha muita igreja que fazia Mas por um lado, assim A gente conseguiu atingir Muita gente também online Sabe? E até hoje Temos os cultos online Pelo menos, né? Estou dando um exemplo aqui da nossa Por esse lado Teve Um benefício aí, né? Pastor Eu estava falando com o Joás Recente agora sobre isso Que Olha o tanto que isso foi Benéfico à igreja Nós antecipamos, doutor Um projeto que ia acontecer Daqui a dez anos Então a pandemia acelerou isso Claro que para nós foi bom Não foi bom o fato De não estarmos congregados A igreja não estava preparada para isso Como não estará em tempo nenhum A igreja é por presente É estar ali junto, né? O contato E a igreja é para isso A gente precisa estar junto Tem essa necessidade Mas a gente precisou Tirar esses proveitos No momento crítico Então tudo isso foi Eu acredito que foi Uma forma que a igreja achou Em contribuir com o Estado Em contribuir com a própria igreja, né? E demonstrar E seja uma forma bem Explícita A sociedade Isso é muito bom Isso é muito bom Isso trouxe benefícios, tá? E a gente é envergonhado mesmo Quando a gente quebra uma lei Não vai dar tempo De eu contar aqui Mas eu já passei Por uma vergonha dessa Que nunca mais na minha vida Por causa do estacionamento proibido Coisa que eu nunca fiz O dia que eu fiz O senhor me envergonhou Ele me poupou da multa Mas eu passei uma vergonha Que é só Jesus, tá? Realmente Então a gente tem que ter muito cuidado Porque ela vem mesmo, né? Quebrou um princípio Quebrou uma lei aqui A consequência Ela vem E isso é fato mesmo E Quando a gente fala, né? Vou sair um pouquinho aqui Lá No texto bíblico, né? Jesus fala Pra Pedro Lá Ali era um quesito De tributos mesmo De impostos Daia César O que é de César Daia a Deus O que é de Deus Mas se a gente pegar E aplicar um pouquinho Esse versículo Você acha que isso Hoje engloba muito mais Do que as questões Só de tributos? Nessas questões de leis De responsabilidade Cidadania social? Pergunto pros dois Tá É claro que o doutor Eu vou falar De uma forma jurídica E de uma forma cristã também Está apta de sair Sem ter o que discutir Mas eu vejo Que o cristão Precisa estar Debaixo dessas autoridades Sob a autoridade E não sobre Tá A autoridade maior Pra nós cristãos É a Bíblia Claro que a nossa Constituição federal também Nós precisamos respeitar isso aí Tá A questão não pode abolir isso Mas quando a gente fala De dar a Deus O que é de Deus Dar a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Isso vai muito além De simplesmente pagar um tributo De repente eu posso Estar pagando um tributo Mas estar pagando De uma forma lesada E aí? Então Isso aí vai muito além Mas muito além mesmo E que está passivo De uma penalidade Também se tiver Alguma irregularidade É Eu acho Sob o ponto de vista Bíblico Acho que a questão Se resume muito A questão da Obediência e desobediência Os filhos do Senhor A marca dele Ao meu ver É a obediência É O primeiro Adão Pecou pela desobediência E o segundo Adão Que é Jesus Cristo Ele veio para Estabelecer essa obediência E se essa obediência Está derramada Sobre a nossa vida Por meio do Espírito Santo Nós temos que demonstrar Que somos cristãos Através da obediência O povo lá No deserto também Não entrou Num lugar de descanso Hebreus 4 Fala que pela desobediência Então eu acho que Enquanto cristão Nós temos que mostrar Que somos obedientes Obedientes As leis de Deus E as leis de Deus Determinam Que sejamos obedientes As leis dos homens As autoridades Então Acho que isso A marca nossa Tem que ser Demonstrar a obediência Só uma observação Carol Eu acho muito legal Esse bate-papo Quando Paulo orientou A Timóteo Que ele deveria orar Pelas autoridades É bom a gente lembrar O contexto que Paulo faz Esse mandamento Esse pedido Essa ordem A Timóteo Ele estava orando Num momento de perseguição Orar por alguém Que está perseguindo Esse era o contexto Da oração Pelas autoridades Caso diferente Do nosso hoje Do nosso hoje Diferente Hoje não é essa perseguição Como havia no tempo De Timóteo Né? Dessa época lá Do início Da igreja Não é essa perseguição Hoje Então hoje Está mais fácil Desse cumprimento Dessa ordenança Desse quesito Orar pelas autoridades E é um dever Nosso cristão Está fazendo isso aí Não só orando Mas também Obedecendo as leis As regras Que repito Que não ferem A palavra de Deus Que não ferem A palavra de Deus Nós vamos Para um breve intervalo E daqui a pouco Nós vamos Para o segundo bloco Vamos dar continuidade A esse papo Vivemos uma onda De ataques Ao movimento Pentecostal E a fé De muitos Tem se esfriado É chegada a hora De clamarmos Por um avivamento Para nosso tempo Participe deste movimento A promessa É para vós E vossos filhos Uma campanha nacional Pela busca Do batismo Com o Espírito Santo E dos dons espirituais Nossos objetivos Até o dia 18 de junho 110 mil Crentes Batizados Com o Espírito Santo E 110 mil Crentes Batizados Nas águas Programa de leitura De toda a Bíblia Até o final Da campanha No dia 18 de junho Uma grande Vigília Vigília Nacional De clamor Manda Senhor Um avivamento E no dia 20 de junho Culto de celebração Dos 110 anos Das Assembleias De Deus No Brasil Envolva-se neste Mover De Deus A promessa É para vós E vossos filhos Uma realização CGADB E CPAD Uma verdadeira história De fé Renúncia Desafios E conquistas Você irá se emocionar E extrair lições Extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes Do movimento Pentecostal No estado De Minas Gerais Recomendada Por influentes Líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado De fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto Com a qualidade CPAD Estamos de volta Nosso segundo bloco Aqui do Viva as Voz Conversando com o pastor Gilberto E o doutor Almir Almir Doutor Almir Almir Toda hora Falando Esse jeito Agora vamos entrar No assunto pandemia Falando de pandemia Nós estamos aí Há mais de um ano Vivendo essa Realidade Durante a pandemia Isso na sua opinião As pessoas Foram Exercer Essa cidadania Aqui está até assim Foram mais ou menos Cidadãos Elas Exerceram com responsabilidade Essa cidadania Olha Eu acho que De uma forma geral Sim A gente consegue perceber Na cidade Pessoas Utilizando máscaras Mantendo distanciamento Respeitando as normas Impostas Pelos Decretos Que nós estamos Seguindo Eu creio que sim É claro que nós vimos Também Algumas pessoas Principalmente aí Comerciantes Desesperados Para trabalhar Que alguns Acabam Acabaram Violando A gente consegue assistir Violando As normas Estabelecidas Mas eu acho Que é um período Que a gente Tem que Aprender Também A analisar Com uma ponderação Porque nós estamos Vivendo uma situação Excepcional E muitas vezes A gente chama isso Lá no direito Que é um grande Conflito normativo Que é a colisão De direitos fundamentais Então nós temos Direitos fundamentais De um lado E de outro E se colidindo Exemplo O cidadão Com o direito De ir e vir dele E do outro lado Direito à saúde Então Dois direitos fundamentais E eles estão em choque Em alguns casos O indivíduo Comerciante Lá Que ele está em desespero É a única Fonte de renda Da família dele É o comércio Que está fechado E ele acaba No desespero Ali Abrindo o comércio Sendo que a vida Dele está em risco A gente pode entrar Em situações Que no direito penal A gente chama De inexigibilidade De conduta diversa Ele não tinha como Cumprir a norma Porque ele estava Colocando em risco A própria vida dele Então em alguns casos O comerciante Ele está Violando A regra Mas porque ele está Com a própria vida Em risco Se ele não abre O comércio A família dele Está passando Fome em casa Então Nós enquanto Membros do Estado Nós temos que Analisar Cada caso Dentro desse contexto Que nós estamos vivendo Um contexto de anormalidade Para dar um exemplo Na segunda-feira No meu plantão À noite Foi conduzido Um indivíduo Pela polícia Lá Por policiais Que ele estava Maltratando Os cachorros deles Os cachorros deles Estavam magros Teve uma denúncia E por maus tratos Hoje a pena Está uma pena alta Do crime Artigo 32 da lei Da lei 9605 Uma pena de 5 anos E chegou lá Um indivíduo Meus cachorros Estão magros Porque Minha família Está magra também Não estou conseguindo Alimentar Estou em dificuldade financeira Não estou conseguindo Alimentar a minha família E aí Como que eu faço? Eu prendo um indivíduo Que ele está Deixando de alimentar Os cachorros Para alimentar A família dele Então Nós temos que Dentro Analisar Cada caso Dentro sempre Desse contexto De que o Estado Serve de tutela O cidadão Então não tem como Eu prender Esse indivíduo Porque ele está Em risco A própria família dele Então Nós como operadores Do direito Como membros do Estado Nós temos sempre Que analisar As situações Que nos são propostas Sobre a ótica Que o Estado Protege o cidadão Então A gente já tem Uma visão diferente De antigamente Do delegado De um indivíduo Que vai Simplesmente Prender as pessoas Mas hoje A gente A gente visualiza O nosso caso Como o primeiro A tutelar O direito De garantia Do cidadão Então aquele indivíduo Que está sendo preso A gente vai avaliar Se isso foi feito De acordo com As normas Se foi feito De acordo com Os valores Constitucionais Então é uma situação Complexa E a gente tem Que analisar Essa complexidade Para definir Cada caso Para definir Cada caso Mas como o senhor Diz No geral Você acha que Os cidadãos Aderiram bem Mesmo Né? Sim Eu acho que sim Essas normas Né? Esse uso de máscara Então Eu percebi Assim Que aderiram bem Mesmo Percebi que Algumas pessoas Mais idosos Tiveram um pouco De dificuldade Com a máscara Meu pai era assim Era um exemplo Ele dá muito trabalho Com o uso da máscara Até hoje Mas Eu percebo Que é a dificuldade De lidar Com o desconhecido Mesmo Né? Nesse caso Dele A gente usa óculos Embaço óculos Todas É realmente É um novo Que a gente tem Que conviver Uma nova realidade E Voltando Ainda Nesse período De isolamento Isolamento Social Né? Isso aconteceu Muito As nossas crianças Até hoje Agora que voltaram Em algumas cidades Alguns estados Às aulas Mas Período de isolamento Social O índice O índice De violência Aumentou Né? E por que Que isso aconteceu? Se aumentou? Olha De uma forma geral Diminuiu Não aumentou Por que? As pessoas Estão saindo Menos de casa Estão menos Expostas Aos criminosos Então Os comércios Comércios Muitas vezes Estão fechando Mais cedo Menos expostos Aos criminosos Horários restritos A gente tem que lembrar Também que Eventos de grande Aglomeração Boates Shows Que Que geravam Prática de crimes Principalmente Por envolver O uso de álcool E moderado O uso de drogas Que fomentam A prática de crimes Também Isso não tem Acontecido Já há algum tempo Então De uma forma geral Diminuiu É claro Que nós temos Também Outros crimes Que não diminuem Por exemplo A violência doméstica Acaba que É um momento Em que as pessoas Estão mais dentro de casa Também Aí esse tipo de crime A gente já tem Um aumento Mas de uma forma geral Teve uma redução Pela própria Diminuição Da exposição Da população Aí Nesse isolamento Trouxe essa Sim E pastor Nisso tudo O que o senhor percebeu Da igreja O papel da igreja Como tem se comportado Os membros Como no âmbito geral Nesses últimos Um ano e três meses Mais ou menos Ó Essa pandemia Está dando uma peneirada Na verdade é essa Parece que até É uma forma Grosseira De responder Uma pergunta dessa Mas a verdade é essa A pandemia Tem dado uma selecionada Então O que a gente Está observando É o seguinte Quem estava assim Meio lá E meio cá Acabou ficando lá E quem estava caminhando Para um acerto Para um ajuste Está melhorando A igreja Ela evoluiu Evoluiu em que sentido A igreja Ela se sensibilizou Nesse momento de pandemia Os verdadeiros cristãos Estão ajudando mais Eu li uma frase De um teólogo Esses dias agora Ele falou o seguinte Que se nessa pandemia Nós A igreja Não saímos mais pobre Nós não somos igreja Por quê? Porque a necessidade A demanda de ajuda Aumentou Aumentou muito E a igreja Tem feito isso Para os críticos De plantão Que acham que a igreja Não está fazendo nada É só sondar O que a igreja Vem fazendo O tanto de pessoas Que a igreja Está ajudando Muitas cestas básicas Eu não estou falando Da nossa igreja Estou falando Da igreja De Cristo Poderia fazer mais? Poderia Deveria fazer mais? Deveria Mas a igreja Tem feito Tem feito Eu não sei Na sua igreja Mas assim Eu percebi Uma demanda Muito maior Pelos grupos Da igreja A gente Tinha muitos pedidos Tanto de ajuda Em oração Que aumentou muito Tanto dessa ajuda Social mesmo Que aumentou bastante Eu acredito Que na sua Também Com certeza A gente vê Esse papel Da igreja Concordo Com o pastor Gilberto No momento Uma peneirada A gente Acho que tem Que muito Entender A cada momento Aceitando A soberania De Deus Sobre as nossas vidas O que que Deus Quer falar com a gente Com cada momento Vivido O pastor Gilberto Falou aqui um exemplo Que antecipou Um projeto Da igreja Da pandemia Então É a gente Entender O que que Deus Está falando com a gente O que que dá Para tirar de proveito Daquilo O que que Deus Está falando com a gente Com esse momento Eu vejo Eu vejo esse momento De pandemia Para o cristão É um momento De chamada De Deus Para o relacionamento Individual Para o relacionamento Em secreto Com Deus Com a aproximação De Deus Eu vejo A igreja Do Senhor Como de uma forma Geral Perdeu muito O mover Profético Porque as pessoas Deixaram de se dispor A ser amigas De Deus E Deus procura O amigo Né Exo 33 11 Fala que falava Com Moisés Como face a face Como um amigo E as pessoas Perderam isso Porque perderam A intimidade Com o Senhor Os cristãos Foram perdendo Então acho que O momento Tanto do Senhor Chamando Cada um Para aumentar O nível de intimidade Há um aumento Do nível de intimidade Quanto Também Na questão familiar Né O inimigo Trabalha Para destruir As famílias Existe o mover Eu vejo Do inimigo Para destruir As famílias E Deus Quer proteger A família Que é o plano Dele Então esse momento Também Que as pessoas Tiveram que ficar Mais em casa É um momento Que as pessoas Têm que pegar Para reestruturar As famílias Muitos Até cristãos Colocavam Até a igreja Na frente Da família E Deus Uma hora Ele também Tem que perceber Que Deus Está falando Olha Você precisa Também Dar importância O homem Exercer o sacerdócio Dentro da casa dele Então Acho que Todo mover De Deus A gente tem que entender Senhor O que o senhor Está falando Qual Qual é A nossa lição O que nós Precisamos aprender Nesse período Ajuda o próximo Também Como a igreja Tem ajudado Mais ao próximo Nas ajudas Então É isso A gente tem que tirar Lições Nesse quesito familiar Eu acho que Deus Resolveu o problema De tempo Porque a nossa desculpa Sempre é o tempo Não tive tempo Não tenho tempo Ali falou assim Não Então agora você está Dentro de casa Agora você tem tempo É uma questão Muito interessante Cara Eu me apeguei Muito numa palavra Esses dias agora Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que temem O senhor Então quando fala Todas as coisas São todas as coisas Não tem exceção Então O doutor Falou uma coisa Muito interessante Doutor Mauí Falou uma coisa Muito interessante Que assim Que essas coisas A gente precisa tirar Proveito delas Tem gente que fica irritado Quando a gente fala Ah mas tirou proveito Sim Essas coisas Faz a gente repensar Só para a gente ter uma ideia Aqui em Caratim Como nós estamos falando Tem igrejas Como o nosso caso Por exemplo Que está fazendo esse trabalho Lá no Cazu As segundas Quartas e sextas Tem orado Um outro pastor Amigo meu aqui Por uma questão de gesto Eu não vou citar o nome Mas ele tem um trabalho Que está acolhendo Alguns Algumas pessoas Que dormem na rua Olha que coisa legal Eu já vi outras pessoas Fazendo trabalho Lá em frente Fazendo um momento de oração Lá em frente O hospital Ali perto Do UPA Um dia desse Eu vi um grupo de irmãos Espalhados pelas ruas Foras Evangelizando E levando Um armitex Para alguém Que estava na rua Olha que coisa legal Então a igreja saiu Dessas quatro paredes E estava tendo que fazer o que Qual é a necessidade do próximo Qual é a necessidade do meu irmão Qual é a necessidade de alguém Que está ali Então isso é muito legal Deveria ser um trabalho Mais efetivo da igreja Não que agudilamento é isso Precisou chegar uma situação Dessa para a igreja fazer Mas olha Deus tem as suas ferramentas Deus tem as suas ferramentas Deus trabalha de uma forma Assim muito Pedagógica E a gente precisa aprender O Almir falou uma coisa Também muito interessante E é quando a gente passa É sempre o que eu penso Quando a gente passa Por uma situação difícil Seja ela coletiva Ou seja ela individual Eu acho que A primeira coisa Que eu pergunto É assim Senhor O que eu tenho que aprender Para poder sair disso aqui rápido O que o senhor quer me ensinar com isso E realmente é o que Nós devemos perguntar Porque de toda situação ruim É dali que a gente tira Acho que os grandes lições Os grandes aprendizados E realmente Agora Para encerrar Eu quero fazer Eu vou fazer É uma pergunta É O que fazer em situações complexas Que exijam De você De mim A decência Como cidadão E a fidelidade Como cristão Quando Às vezes Há um choque Entre isso Quem quer responder primeiro Pastor Essa Eu vou deixar O senhor Não é Tem situações Que é tão A complexidade É tão grande Ali do momento Que peraí Eu vou ter que falar uma mentira Para me sair dessa Aí eu vou ter que inventar Em uma situação De saia justa Isso revela O nosso caráter Eu gosto de uma frase Do Mário Sérgio Cortella Ele fala um negócio Muito interessante Que tem gente que fala assim Que a ocasião Revela o ladrão A ocasião não revela o ladrão Só desperta o ladrão Que já existe lá Então isso é muito legal Então eu penso que nós Como cidadãos Independente de cristão Ou não Aí está falando de caráter Nós não podemos Titubear Nós não podemos vacilar Em momentos que nos exigem Uma decisão ali Quase que a queima roupa Por isso que eu falo Que nós precisamos lembrar Que os nossos valores São inegociáveis Ah, mas vai causar um dano Que cause o dano Ah, mas Isso aí não tem como Negociar valor Então Isso aí é uma postura Que não deve ser só minha Como cristão Deve ser minha Como cidadão Porque se a gente Manter essa postura Eu não estou ferindo Um princípio divino E muito menos Eu estou ferindo Uma autoridade Constituída por Deus E é uma forma Que eu penso, tá E a gente Tenta trabalhar dessa forma Ah, mas Você nunca falou besteira Ou nunca falou coisa errada Já E o que a gente Precisa fazer Quando acontecer Pedir perdão E consertar Reparar o problema E pronto, acabou Tá Então em momentos Assim que nos exigem Uma tomada de decisão Enérgica Eu não sou obrigado A dar uma resposta Aqui a uma roupa Eu posso pedir um tempo Para pensar E geralmente Quando eu penso Esse tempo E vou buscar a Deus Vou orar Vou buscar uma solução De Deus E eu sempre tenho Uma saída para a gente Você tem um discernimento Sempre É o que eu Costumo fazer E isso também Não decidir No impulso Em virtude dessas Situações complexas Vou colocar um Exemplo Prático aí Quando teve as proibições De reunião Tem algumas reuniões De irmãos em Cristo E tal Aí fica naquela É para reunir mesmo assim Vamos reunir mesmo assim Não vamos E aí começa até a citar Exemplos bíblicos Daniel foi proibido E orou mesmo assim E a gente fica naquela Saia justa E o que eu paro Para pensar É sempre Na questão Da obediência Se alguma ação Minha Pode acarretar Em violação Algum princípio Algum mandamento Bíblico Eu tenho que deixar De fazer Eu tenho que abrir mão Ainda que seja A minha vontade Ainda que seja Aquela vontade De estar juntos Estar em comunhão Ainda com os irmãos Com o Senhor Mas se há a possibilidade De entrar em desobediência Eu estou entrando Numa área Que só vai gerar Perda na minha vida Então eu acho que O cristão Ele tem que zelar Sempre para Obediência E a gente tem que lembrar Que na palavra de Deus É uma obediência completa Não adianta a gente Obedecer Uma parte da Bíblia E deixar de aplicar Outra Que nós podemos Entrar até em apostasia Você colocar Em uma posição Um princípio Superior a outro Então a gente precisa Ter uma obediência Completa A palavra de Deus Então é isso que eu tento Colocar as minhas decisões E sempre tentando Fazer com calma Buscando a orientação Do Senhor Para isso Alme Nosso tempo está encerrado Foi um prazer Recebê-lo aqui Que Deus abençoe Grandemente Você Toda sua família Muito obrigada Pastor Pastor Deus abençoe Senhor Amém Senhor de casa Verdade E eu queria que você Encerrasse O pastor Vá despedir Que você encerrasse Deixando uma mensagem Para o pessoal De casa Eu queria agradecer Muito esse convite Estou à disposição É sempre bom Tendo essa oportunidade Ainda mais De falar Da palavra de Deus Uma coisa que O coração queima Por isso E estou à disposição Depois se tiverem perguntas Espero ter colaborado Da melhor forma possível Muito obrigado Pelo convite E agradecer também Carol O convite Agradecer O nosso irmão em Cristo Doutor Almir Por estar aqui com a gente Eu acredito Que nós somamos Assim muito Essas experiências E ter uma autoridade Falando juntamente Com a gente Nesses dois lados Tanto o lado Profissional Quanto o lado cristão Isso é bom demais Doutor Muito obrigado E Carol Obrigado pelo convite Também Tamo junto aí